A próxima etapa também é no mocap, eu tenho o mocap, que está ali no meu projeto do lado esquerdo, eu tenho espaço ainda para fazer a aplicação da minha massa de esmalte, e eu vou aplicar na muralha e vou transferir para a minha estrutura, e vou gerar a minha forma, aquela forma lá do projeto. Eu não preciso ficar pensando, não preciso ficar imaginando como eu vou fazer, eu já tenho isso no projeto, eu não preciso criar, eu não tenho que criar agora o que eu tenho, a hora de criar é no projeto, o projeto é a hora de você criar. Então olha só, aqui eu só tenho que copiar, então a muralha me dá exato o que eu fiz no projeto, e eu já tenho um ganho de tempo muito grande. Depois que eu apliquei o esmalte, eu vou fazer o periósteo, o periósteo é aquela membrana que recobre o osso, eu vou utilizar a minha massa com maior cromatização, da cerâmica que eu vou estar utilizando lá. Então nesse caso eu usei o Swiss 5 para fazer o periósteo, fazer esse recobrimento. Também de novo, lá naquela mesma queima, mesma temperatura, mesmo tempo de manutenção. A sacada da queima é baixar a temperatura, aumentar o tempo de manutenção. Eu vou ser repetitivo com isso, porque eu acho que é um dos fatores também que destaca o teu trabalho, que conserva o teu trabalho até o final para você ter um bom resultado, evitando o bolho, evitando a vitrificação da cerâmica, aquele excesso de brilho, você perder os efeitos que você aplicou lá, os mamelos, quando você não tem esse controle de queima, eles se misturam todos, fica aquele bordo muito translúcido. Então isso aqui controla, essa equação de queima é o que faz o controle dessa etapa. E aí E aí E aí E aí E aí